Olha aí meus amigos que me acompanham nas redes sociais, levando as informações de Barra, Pontal e Aragarças e de toda a região. JP do Araguaia, mais uma vez, retornando aqui a ponte do Rio das Garças, em Barra do Garças, que liga a cidade Barra do Garças a Pontal do Araguaia. Onde nós estamos aqui, em uma das obras mais importantes do estado de Mato Grosso, praticamente do Brasil. Nós estamos aqui porque aqui já foram colocadas estas manilhas de proteção. Aqui elas foram retiradas lá da entrada, como vocês podem ver, onde encontra-se aquele veículo lá na entrada da ponte do Rio das Garças. E foram trazidas até aqui, até porque por medida de seguranças para as pessoas que frequentam a ponte do Rio das Garças. E são várias pessoas que frequentam aqui, devido a rodovia BR-158 e BR-070 estar aí inacabada ainda, que é a do anel viário. Então eles usam muito esta pista para fazer seus passeios ciclísticos, de moto, né? E aí nós estamos aqui para mostrar para vocês que estão acompanhando, porque desta vez eu acho que agora a Barra do Garças vai para frente, em questão do anel viário. Como vocês podem ver, a cabeceira da ponte aqui do Rio das Garças, já teve aí algumas máquinas da empreiteira Sanches Tripolone, que está retornando para esta conclusão desse tão sonhado anel viário. Até porque a obra, a empreiteira, segundo as informações que me passaram, né? Segundo as informações, a Sanches agora vai acabar com a obra das galerias pluviais aqui do Jardim Nova Barra. Ela estava justamente parada esta obra por falta de recurso da empreiteira anterior, que vinha desenvolvendo o papel fundamental em concluir esta obra, para que a Sanches Tripolone, a empreiteira que estava concluindo o anel viário aqui nesta rodovia, para que possa retornar. Então, segundo as informações que passou para o JP, esta empreiteira, a Sanches Tripolone, está retornando com seus maquinários, e podem ver que eles já começaram a fazer um trabalho grandioso. Aqui falta o aterramento aqui do estado de Mato Grosso, praticamente Barra do Garças, né? Para que possa estar terminando de concluir todo o trajeto da rodovia BR-158 e BR-070. E nós viemos até aqui para mostrar para vocês, mostrando algumas imagens anteriores, que nós estamos acompanhando esta obra tão sonhada do anel viário aqui de Barra do Garças. E desta vez, nesta quarta-feira, nós estamos aqui registrando para vocês que sempre acompanham os trabalhos do JP do Araguaia. Mas antes, deixa eu pedir para vocês que ainda não é inscrito no canal do youtuber do JP, que você possa se inscrever no canal do youtuber do JP, clicar no sininho para estar recebendo novas notificações, notificações, novos vídeos, deixe um like, um joinha para o JP. E deixe seus comentários e acompanhe nós também em outras redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, todas as plataformas. Nós estamos mais de uma vez aqui em Pontal do Araguaia, praticamente aqui em cima da ponte do Rio das Garças, para mostrar para vocês o canteiro da obra onde retornará esta obra é em Pontal do Araguaia mesmo, onde nós temos imagens anteriores, quando eles estavam aí concluindo esta rodovia. E agora, retornando com a graça de Deus, nós vamos, se Deus quiser, ter a realização desta obra, obra tão sonhada para os barragarcenses, pontalenses e, lógico, né, toda a região aqui, onde vai facilitar muito a vida de todos. Havendo que é uma complicação, todos os dias, todos os horários, a população tem que se deparar com inúmeras carretas passando no centro de Barra do Garças e, por isso, é um sonho de toda a região, Barra, Pontal e Aragarças, a conclusão desta obra do Anel Viário. Nós vamos mostrar também umas imagens aí do canteiro da obra, onde os maquinários e se encontram também alguns produtos ainda que ficou aí para a finalização desta obra. Eu quero aqui parabenizar o governo federal que está reativando de novo esta obra da BR-158, BR-070, aqui na região de Barra do Garças e região. Tá, joia? Eu quero só pedir para vocês, que estão sempre me acompanhando aí nos meus trabalhos, que vocês ajudem o JP a divulgar mais o canal do youtuber, levando as informações que precisa, que em breve, se Deus quiser, nós estaremos também, talvez em sua cidade, mostrando aí o que tem de melhor, o que tem de bonito, através dos nossos trabalhos com nossos equipamentos de tecnologia avançada para mostrar o que há de qualidade em um bom programa que vocês estão me acompanhando. Já estamos chegando aí a quase 30 mil inscritos no canal do youtuber e agradeço, agradeço no fundo do coração aqueles que estão ajudando a divulgar o canal do youtuber do JP. Está aí mais uma vez o registro do JP nesta obra tão sonhada que é o Anel Viário de Barra do Garças. Valeu, gente! Abraço do coração e até o próximo vídeo. É o que eu digo, é nós que filma, vocês que assistem. Fique ligado que em breve tem mais novos vídeos para você do JP do Araguaia. E aí